Olá, eu sou a Mafalda do canal, a Outra Mafalda, e bem-vindos a mais um Bookish Vlogmas. O que é que é o Bookish Vlogmas? Vlogmas já existe no YouTube já há alguns anos, mas eu quis dar-lhe o meu próprio twist e sendo este um canal sobre, e praticamente sobre livros, quis fazer, ou dedicar, um mês apenas a livros. E como dezembro é um mês em que se olha para tudo aquilo que se leu durante o ano que passou e ao mesmo tempo se começo a pensar em tudo aquilo que se quer ler durante o próximo ano, ou pelo menos eu funciono assim, decidi que seria interessante fazer um mês dedicado a isto tudo. Este vai ser o segundo ano que eu faço o Bookish Vlogmas, o primeiro ano foi o meu ano passado, que correu muito bem, e espero que este ano vá correr também. O que é que vocês podem esperar do Bookish Vlogmas? Podem esperar vídeos de, ou listas de livros separados por géneros, de coisas que eu quero ler em 2019, podem esperar por todas aquelas estatísticas que eu gosto de fazer no final do ano, mas isso é mesmo, vai ser mesmo, para o final do mês. Podem esperar também por alguns vídeos que foram sugeridos por vocês. Eu perguntei, já não sei se foi no final de outubro ou já no início de novembro, mas acho que já foi no início de novembro, no Instagram se vocês tinham alguns vídeos que gostassem que eu trouxesse durante o mês de dezembro para o canal. Foram ótimas sugestões e eu vou trazer algumas delas durante o Bookish Vlogmas. podem esperar também que eu vá falar de alguns livros que li ao longo do ano. Os melhores e os piores. Sento que se calhar os piores vai ser um bocadinho difícil de falar, porque eu normalmente não tenho, assim, surpresas muito grandes. Mas, até, até o lavar dos cestos é vendima. Portanto, até o final do ano, não quer dizer que não haja para aqui nenhuma surpresa. Espero que gostem deste Bookish Vlogmas e, já sabem, todos os dias aqui no canal vai haver um novo vídeo. Até ao final do ano. Até ao próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho